Música 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 Para fora do gol com o perigo Impressionante ali o desvio Do cabis a 5, o João Vitor Está aí com a bola O João Vitor Colocou aqui na ponte Rapaz, que golão O América tem a chance do contra-ataque Se caprichar, pode ser o gol da mirada Ainda deu certo O América tem a ponte de bola Se manda para o campo de ataque Vem ali com o João Vitor Sai da América Vai tocar na bola, vem o jogador João Vitor Já pode lançamento o João Vitor Trabalha Dá oportunidade, tem lançamento Olha o América chegando E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri O João Vitor girou, fez o passe, recebeu de volta no ciclo central Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Pelo meio a tentativa era do Caio Com ele o João Vitor João Vitor fica na marcação de dois, ainda consegue fazer o passe Ajeitou, tentou o passe, olha só, bateu de primeira Ajeitou, pronto! Ajeitou! Ajeitou! Ele sobe, ele é o para-defeiro do ABS Rian Louboutin Vai aumentando o som, vai aumentando o som Que o baile funk acabou de começar Vai aumentando o som, vai aumentando o som Vai aumentando o som, vai aumentando o som Vai aumentando o som Vai aumentando o som